Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Hoje eu tô passando por uma coisa bem simples, mas que deu vontade de fazer, que é agradecer vocês. Nós completamos 25 mil inscritos, mas além desse número de 25 mil inscritos, nós completamos um ano de programa e um ano de vlog, certo? Em apenas um ano, nós tomutuamos, nós arrumamos treta, nós trocamos muita ideia, eu recebi muito presente, certo? Melhorei muito porque aprendi muito com vocês também, pelas críticas, pelas posições de vocês, né? Porque afinal, esse não é um canal só onde eu me comunico, eu também recebo muita coisa de vocês, certo? E muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, os comentários são mais inteligentes que o meu. Ainda bem, né, mano, que o público que segue o trabalho da gente é um público com essa qualidade aí. Fico muito feliz e vou apresentar aqui alguns presentes que eu ganhei durante esse tempo aí, certo? Eu acho que é uma forma de agradecer também. Eu recebi o pessoal da editora Cosmos, ó, me deu esse lindo exemplar aqui infantil, certo? Frederica, a galinha do pé azul, ó. Olha que bonitinha. Editora Cosmos. É uma editora que eu não conhecia, certo? Uma editora que tá quebrada também, né? Então, pra você ver que, olha só, a gente monta um programa de internet, monta um programa aí no YouTube, pra depois conhecer, né, uma editora que tava próximo de nós, ó. Eles também fizeram esse trampo aqui, ó, Mensagens Proféticas, que é com essa senhora aqui, ó, bem legal, mano, a profetisa Dona Conceição. Sabe aquelas mulheres que você ia lá, que a mulher põe um carvãozinho no prato, quem é de periferia sabe o que eu tô falando, né, mano? A mulher põe um carvãozinho dentro do copo ali, com água, e aí o carvãozinho que subia dizia uma coisa, o que não subia dizia outra, colocava aquela ruda no lado da sua orelha, né? Esse trabalho aqui, ele fala muito disso também, profecias até 2060, aí tá aqui, ó, as pessoas viverão até 200 anos, eu não tenho dúvida que os ricos vão viver. Temperatura da Terra chegará aos 60 graus, o bagulho já tá ficando louco, embora o Trump e o Bolsonaro disseram que não existe, né? As profissões mais procuradas serão engenharia, medicina e nutrição. Editora Cosmos, ó, é bem legal esse tema, inclusive ele vai me levar pra conhecer essa senhora aqui, que eu faço questão de conhecer. Eles também, você vê que a Editora Cosmos tem um catálogo bem, né, mano? Diferente, assim, ó. O Antônio Carlos Crivellante Cunha, o Cacá, fez Capoeira, a arte de celebrar a vida. Olha que trampo legal. Pra quem gosta da arte da capoeira, né, mano? É muito bonito esse livro, tá ligado? Olha que capricho dos caras, mano. Isso é louco, mano. São dois irmãos que tocam essa editora, certo? E aqui eles também me mandaram, ó, Letraria, uma loja de tijolos de palavras. Olha que bonito esse exemplar. Felicidade Fechada, né, que é... Aqui da Miruna Genuíno, é a história do Genuíno, né? O cara que dizem que foi pego com dinheiro na cueca, que na verdade não foi ele, tá ligado? Aí por causa dessas mentiras, fake news aí, acabou o cara pagando preço, certo? Pegou toda a carreira do cara e acabou jogando fora, ó. Esse livro aqui é uma biografia, já tá na segunda edição, certo? É um livro muito bonito também. Olha o acabamento, tem uns bordados, né, que eu gosto. Olha isso aqui que bonito. E aí continua, é tipo um pôster, tá ligado? Você abre ali todo. Meu, trabalho muito caprichoso mesmo da Editora Cosmos. E essa é a satisfação da gente ter um canal, né, rapa? É conhecer novas pessoas. Eu acho que esse negócio de a gente falar só inscritos, quando o cara fala pra mim, eu sou cadastrado no seu canal lá, tal, eu falei, puta, você é um inscrito. Eu vou lá dar um abraço que eu fico contente que é um outro pro público, né, que a gente conquistou. Muitos inscritos, inclusive, não sabem que eu escrevo, né? Quando me tromam no lugar, falam, pô, mano, acompanha o seu canal. Eu vejo você falando dos livros, eu falei, mas eu tenho meus livros também. E a pessoa não sabe. Então logo mais nós vamos fazer um programa aí, eu explicando desde o meu primeiro lançamento até o último, pras pessoas poderem ter essa noção. Eu também recebi aqui esse dia na editora, o pessoal da Autonomia Literária, né? E eles fizeram essa coleção Slã. Olha que bonito. Eu nem sabia que tinha uma coleção Slã. Essa aqui é Negritude. Essa aqui, LGBTQIA+, certo? E essa aqui, Empoderamento Feminino. Olha que louco o trabalho. Meu, a coleção muito bonitinha. Não sei se tem mais fascículos, né? Acho que eu recebi esses aqui. Dá vontade de ler mesmo, assim, pôr na frente da fila, tá ligado? Embora eu não possa fazer isso. A coordenação do Emerson Alcalde, né? Que eu sempre erro seu nome, né, Emerson? É foda. Mas aí é bom, Emerson, porque onde eu vou eu falo Alcalde 20 vezes até acertar. Aí o cara fica com a porra do nome da mente, certo? Emerson Alcalde. Também, mano, esses dois L aqui, mano, o cara que fez só terceiro colegial é foda. Ainda mais escola pública, né? Sem querer desmerecer a escola pública, mas a realidade, pelo menos no Euclides da Cunha, era essa. Emerson Alcalde, certo? Autoria coletiva. O Emerson, pra quem não sabe, é um grande escritor também, né? Fez esse Diário Bolivariano, da mesma editora aqui, certo? Autonomia Literária. Então, esse aqui, mano, eu já passei na frente, não vou, não vou conseguir. São dois que eu passei na frente. O Osso, Poder e Permissão, da Érica Balbino, ó, da mesma editora Cosmos. Então, cara, olha o tanto de coisa interessante, né? De editoras que eu não conhecia, editoras que estão aí com os caras super jovens, trabalhando, tá ligado? Os moleques, moleque, velho, moleque que correria, né? No bom sentido de moleque, né? Eu também ganhei esse aqui, ó, esse artesanato lindo aqui, ó, esse bordado. Tem um monte de bordado aqui na minha mesa que eu tô ganhando, tem um monte guardado aqui, certo? E eu vou falar daqui a pouco dos bordados. A pessoa sabe que eu gosto de bordado e tal, estão me dando um monte de bordado. O escritório tá todo colorido, certo? Brigadão mesmo. Fora, eu também tenho uma coisa muito legal que acontece no canal, rapa, que alguns inscritos mandam pra mim, certo? Livros que eles acham que eu tenho que ler e tal. Compram na Amazon e mandam. Porra, tem mais coisa carinhosa do que essa, né, mano? Mais uma demonstração de afeto do que essa. E eles mandaram pra mim as grandes esperanças do Dickens, né? Ela tá fechadinha aqui, lacradão, novão. Esse aqui eu vou pôr na fila também, vou deixar que eu vou ler. O que é marxismo, tá ligado? Quando eu abordo Marx, tudo que ela fala, mano, eu vou mandar pra esse cara o que é marxismo. E o Brett, eu já tive esse livro aqui, ó, os poemas de Brett, né? Esses poemas são de 1903 a 1956. Seleção e tradução do Paulo César de Souza, da Editora 34. Eu tinha esse livro aqui e esse livro sumiu da minha casa. Não me importa, não tem problema. Se o cara levou o livro, levou pra ler, então não faço questão. Mas ganhar, né, sem o cara saber que eu tinha perdido o livro, foi muito carinhoso, tá? Muitas pessoas mandam anônimas, então eu não tenho como agradecer todo mundo, né? Que elas acabam mandando anônimas mesmo. Mas, muito obrigado, certo? Tô mandando aqui no vídeo aqui, muito obrigado. Fora, mano, eu tenho uma pilha de livros que eu tô recebendo. Claro que eu não vou dar conta de ler todos e eu peço a permissão de vocês pra tá dando alguns desses livros, né? Semana passada eu já separei alguns pra poder tá dando pras pessoas que leem, que gostam de ler, mas que também não tem aí uma condição de ler. Então eu acho um desperdício eu ficar com 50 livros na fila, né? E as pessoas não poderiam estar lendo os outros livros aí. Então, esses aqui são os livros que eu vou ficar. Tem mais alguns livros que eu recebi ideológicos que eu vou ficar também em alguns romances que eu coloquei na minha fila que tá sob controle. Agora os outros eu vou dar, tá bom, rapaz? Não leva mal, mas eu acho que a gente tem que passar pra frente, porque senão daqui a pouco, mano, eu vou ter que abrir uma livraria. E eu não quero ficar vendendo livro, tá ligado? Quero vender os meus livros, claro. Quero que vocês tenham acesso a minha obra, né? Eu quero mais que vocês leiam do que comprem, é isso. Agora, pegar um presente desse aqui e vender, eu acho, né, mano, sacanagem. Então, a gente vai tá dando pra algumas pessoas aí que eu trombo na caminhada, às vezes eu vou no evento, no show, vou tá levando alguns livros, tá bom? Vou tá indo em alguns saraus aí e a gente vai fazer esse trabalho. Agradeço de coração a todo mundo que se inscreveu no canal durante esse um ano. O canal começou, né, Kaique? Dia 16 de outubro, não. Dia 28 de outubro? Dia 16 de outubro, na verdade. 16 de outubro de 2019, o canal começou? 18. 2018, porque senão não completava um ano, né? É, então faz de novo, hein? Não. Não tem problema não, pode deixar essa porra assim mesmo. Os caras tem que ver que a gente erra, o cara, o caralho. Eu só não posso errar o nome dos meus livros, o resto não. E nem o nome dos outros autores, né, mano? Autor é foda errar. Às vezes eu erro a pronúncia, inclusive, mas não posso errar o nome do cara mesmo, que aí é foda também. Como eu sempre digo, né, mano? A palavra é a nossa ferramenta, então a gente tem que ter respeito por ela. Os números que se foda. Nós somos letras no mundo de números. Certo, Rafa? Então, 16 de outubro de 2018, começou o programa, né? Eu gravei o primeiro programa, vocês estão aí, vocês podem entrar no primeiro aí, que é sobre o Bolsonaro, falando não votem nele. Pelo amor de Deus, no segundo turno, é que ia ter o segundo turno. E já no primeiro turno eu já tinha feito várias, tinha andado com vários caras aí, falando e falando que tudo pra não votar no cara. Eu queria que qualquer um entrasse menos esse cara. Mas olha o que tá dando aí hoje, né? A gente fez, estamos completando um ano de programa antes dele completar um ano de governo, ou desgoverno, né? Como que tá acontecendo. Mas eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui, se inscreveram no canal, que de repente compraram um livro aí no link, que de repente pegaram a obra pra ler por causa das referências que nós damos aqui, né? Eu não expandi esse canal mais ainda, a gente comprou uma câmera, comprou iluminação, trouxe o Caicão aqui, certo? Boca de Tramela, pra poder editar os trampos, né? Vocês pediram até, falaram, não, preciso chamar o cara de Boca de Tramela, não, mas só pra lembrar que ele chamava Boca de Tramela, tá bom? Pra quem não lembra Tramela, vai pesquisar, não dá tempo de explicar também no canal todo, né? O que que é Tramela? Vai porque o bicho come demais, mano. E a gente que é gordinha assim, olha, fala, carai, mas como que esse cara come desse jeito, eu não como desse jeito. Ele tem algum portal que joga a gordura pra mim, não é possível, velho. Porque ele come, eu engordo. Satanás da porra. E é o seguinte, Rafa, perdi o foco do bagulho, mano. O programa descontrolou. Agora descontrolou, virou Felipe Neto, essa porra. A gente tava agradecendo, a iluminação, falou disso. Isso, a gente comprou a iluminação, trouxe as câmeras e tal, mas eu tô muito feliz, a gente comprou o microfone e tal. Bom, só não ampliamos o programa mais, certo, Rafa? Porque a gente queria fazer um programa de entrevista e tal, e ainda não tá dando, o programa de entrevista tem que ter estrutura e tal. Então se você quer apoiar esse programa aí pra que ele se amplie mais, entre no Apoia-se, a gente tem uma campanha do Apoia-se lá que tá fortalecendo muito aqui a editora, fortalecendo muito o canal, certo? Chama Apoia-se Barra Ferrez, você pode entrar lá com seu cartão de crédito, com boleto, ajudar de alguma forma, tá bom, Rafa? Porque isso aí mantém o programa e mantém tudo que a gente faz aqui. Lançamos o livro do Valo Velho esse ano, a gente tava trabalhando o livro do Wesley até o começo desse ano também, agora já entregamos pro autor, embora ele ainda seja um braço da Serra o Povo também, né? Fizemos um livro do Librizante, fizemos coletâneas, fizemos lançamentos nas lojas, saraus na Onda Sul, fazemos todos os trabalhos na ONG, né? Pra quem não sabe, nós temos sete professores na ONG, temos uma pedagoga profissional que trabalha lá, temos uma cozinheira, certo? Então tem 108 crianças sendo atendidas, tudo isso aí é graças à contribuição de vocês, sendo no projeto da ONG, sendo na Onda Sul, comprando a roupa, sendo aqui, entrando no link, comprando um livro, ou até mesmo assistindo, se inscrevendo e espalhando isso aí que a gente tá fazendo. A gente sabe que trabalho social e trabalho cultural muitas vezes não é enaltecido aí no nosso país, né, Rapa? Mas é o que eu sei fazer, então eu abordo um pouco de política, abordo um pouquinho de literatura, né? A gente fala dos livros também que a gente lança na quebrada e tal, que a gente faz esse trampo, e tamo junto, beleza? A gente se tromba por aí, muito obrigado mais uma vez por ser um dos inscritos, por acompanhar esse canal há um ano, estamos muito felizes aí de completar um ano, e vamos nós que é o seguinte, ainda tem muito que tumultuar.